Os amigos, as amigas, os fãs, as famílias, o pai, a mãe, a irmã, o avô, a avó, a mãe do irmão, o irmão do pai, os putos, a malta lá do bairro, os milénials, os cotas, os amigos dos cotas, a geração X, os alfas, todos. Porque a música em português tem andamento para todos. Dia 15 de setembro, vem ao Festival RTP Andamento na Alameda e entra no ritmo com Pedro Brunhosa, Selmo Amus, Dilas e muitos mais. São 12 horas de música sempre em português. Vem, a entrada é livre. Festival RTP Andamento. Marca o teu ritmo. Uma organização RTP e Câmara Municipal de Lisboa.